A história de um povo não se encerra naquela que aparece nos livros didáticos. Sendo escrita e reescrita, vista e revista a cada dia, na vida e nas expressões dos moradores. Os fatos e as grandices se entremeiam, permanecendo no conhecimento refletido em aspectos da sabedoria popular. Os rituais de vida e morte, contos de assombrações, brincadeiras, cantigas de roda, trava-línguas, histórias e histórias diversas, que não só marcaram para sempre a memória, como estão presentes nas minúcias do que somos. A cidade de Brotas de Macaúbas, situada a 590 quilômetros da capital da Bahia e seu entorno, estão situados na micro região da Chapada Diamantina. São referências de uma história e uma situação geográfica típicas do interior do sertão brasileiro. Suas terras foram desbravadas pelo explorador Romão Gramacho, ainda no século XVIII, em busca de bens minerais preciosos, como ouro, pedras preciosas e salitre. Nascida povoado, teve como padroeira Nossa Senhora das Grotas. Em 1878, foi desmembrado de Macaúbas, denominada Vila Agrícola de Nossa Senhora de Brotas de Macaúbas. Sua economia já se assentou na extração do diamante e ouro, destacando-se ainda pela criação do gado. Na década de 1950, teve uma safra recorde de fumo. Atualmente, leva adiante uma agricultura e uma pecuária de subsistência, apontando como destaque progressivo a extração de cristais de quartzo, quartzo fumê e quartzo rutilado. O falar brotense aponta um modo local de baixa homogeneidade, garantindo um colorido no falar. As nuances locais variam do mais apressado até aqueles que o povo vê como o mais arrastado. A permanência de grande quantidade de expressões populares remonta a tempos mais antigos, em que somente a comunicação oral poderia fazer com que a sabedoria antiga avançasse e vencesse, mesmo o grau mais elevado de analfabetismo que ainda dominava. Assim, de dito em dito, de mensagem em mensagem, o bom e o bem, o mal e o ruim, eram transmitidos e entendidos de geração a geração. Permanece este modo antigo ainda muito forte nas paragens mais rurais, resistindo ao avanço dos meios modernos de comunicação. Preparar para o nascimento exige o acompanhamento médico, mas já houve outros tempos. Teve desejo não realizado. Nasce com a cara daquilo que desejou. Se a mulher morrer no parto, aparece para assombrar que não atendeu um desejo. Eram gêmeos e um desejo não foi atendido. Um dos gêmeos pode partir antes do nascimento. Nasceu, não pode molhar o umbigo, senão ele apodrece. Agora tem médico, mas as plantas medicinais ainda ocupam aquele espaço. Está com dor de barriga, chá de olho de goiaba, encroçada com tapioca. Está com vermes, mastrux com leite, gotas de leite de mamão verde na água, leite de semente de abóbora também. Para matar piolhos, semente de pinha socada e infusa no álcool. Cuidado, se cai no olho cego. Chá de casca de laranja é bom para o estômago. A gente aqui é comadita, moradora daqui da região. Que ano foi comadita que você chegou aqui na região? Eu cheguei em 1959. Mencione alguma doença que a senhora lembre no momento que as pessoas iam até o cumpade Abel. Vocês receitavam, né? Através das ervas. E depois havia o depoimento. Não, realmente foi boa a erva? Foi boa. Mencione uma doença que a senhora lembre. Olha, eu lembro, assim, de um caso que ficou marcado para mim, foi esse. Esse, eu estava até em Brotas. Aí, um senhor que mora até ali, atrás da igreja. A mulher era nova e atacou a hemorragia uterina. Aí, o irmão veio aqui chamar, corria rapidamente. Falou para Abel, Ô, tá um sangueiro, não sabia nem que era hemorragia uterina. E aí, disse, xoi lá, quando chegou lá, ela morragia uterina, abelaxou que se não pudesse, ela ia, não aguentava levar. E não tinha para onde levar, porque em Brotas não tinha nem clínica e nem tinha... Nesse tempo, acho que só tinha doutor Valde e não estava. Vocês aqui do povo Valde, contavam mesmo com as ervas? Era, com as ervas. Aí, ele disse, agora ali na roça, que nós tínhamos muita bananeira. Aí, levou uma faca, põe um copo aí ligeiro, aí enfiou a faca no pé da bananeira, no meião, assim. Aí, disse que tirou um copo de suco. Da bananeira? Da bananeira, aquele líquido que sai, aquele líquido. Aí, chegou e dividiu e falou, dá ela aí para tomar. E ela tomou a metade, depois tomou o resto. Acho que não levou uns 40 minutos, já tinha parado a hemorragia. Para apurar o paladar, os pratos regionais são dos melhores que há. Aqui é o cortado de banana verde, cortado de palma, rupiado, peta, paçoca de pilão, biju, biju de tapioca, feijão verde, arroz de carne, andu, pirão de galinha caipira, pão de teva, ginete, avoador, bolo de tapioca, manteiga de garrafa, cuscuz, doce de buriti, requeijão, doce de mamão, ave maria, que com água na boca. As antigas brincadeiras, aos poucos, vão se esvaindo. Entretanto, aqui e ali ainda resistem de maneira. Ora muito densa, ora mais tênue, a todas as limitações que a televisão e a informática oferecem. Resistem nas localidades mais humildes e menos atingidas por este novo mundo. Ali, vencendo a pobreza material, impera ainda a riqueza de se ver as crianças e mesmo adultos, dando as mãos, girando em belas cirandas, cantando antigas canções que foram embaladas e embalaram todas e tantas noites do ar. Música 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 E depois vinha outra criança do grupo, colocava um verso. Música 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 Os rituais relacionados aos falecimentos vão aos poucos, sendo descumpridos, mas a memória dos antigos tratos ainda perdura. A Kwan, quando canta, tem canto de agudo, vai morrer alguém. O toque do sino, uma badalada fina, indicava a necessária despedida de uma mulher que partia. Uma badalada forte, era o proclame da morte de um homem. Quando finada a criança, a batida é de um sino pequeno. As vestimentas eram arranjadas para a viagem última, com flores e roupa de mortalha, cuja cor era de acordo com o gosto do falecido. Mas o cordão de São Francisco tinha que estar ali, a cintura, para livrar da tentação e para poder garantir a entrada no céu. Defunto ainda muito mole, horto da família vai falecer em seguida. Morte de moça virgem, ela vai vestida de novo. Estas terras, verdes na chuva, cinzentas na seca, já foram, algumas vezes, vermelhas devido a confrontos e dores. Os confrontos entre os jagunços dos coronéis Horácio e Militão, ecoaram nessas terras, arrastando homens valentes a ermos, onde havia o pega, o sangra e o mata. Daqui partiram os jagunços a seguir a coluna Prestes até os altos planos da Bolívia. Voltaram, dizem alguns, com os alforges cheios de ouro. Nestas serras, refugiou-se o último dos grandes cangaceiros. Ainda ressoa o último grito de Corisco. Maiores são os poderes de Deus. O golpe militar de 1964 e o refúgio nas nossas terras do capitão Lamarca, auxiliado pelo brotense Zequinha Barreto, trouxe até nós as agressões e torturas de um regime, daqueles que fugiram à razão e partiram para o descumprimento de leis, com a crueldade e o assassinato. Os corpos dos mortos foram levados e desapareceram, mas os gritos e as dores dos vivos torturados não somem nunca. Ainda ecoam entre as nossas serras e espaços, amplos, pressionados pelos curturnos, espancados por coronhas de fuzis pendurados em pau de arara. Nesse quarto acabou acumulando um histórico de Altoniel, que foi assassinado lá, onde a gente vai visitar agora, junto com o de Santa Bárbara, que aqui mesmo morreu, e o sangue da gente se encontrava por aqui, formando um banho de sangue. O meu acabei ficando nos últimos estandes aqui do Muriti, deitado sobre esta janela. E a partida do morto não encerra uma história. No além, há o fantástico. As pessoas sabem de cor e salteado as histórias da dama de branco, do lobisomem, assovios, gritos, passos que brotam da noite. Ninguém assombra mais, talvez, que o romãozinho, menino mau, que montou e exporou a mãe, dessa recebendo sua maldição. Nas levadas das estradas, apavora solitários e grupos, grita, morde, faz travessuras. Assim, segue brotas de macaúbas o diálogo tenso, denso e intenso, entre resistências expressivas da memória e a busca do seu caminho ao futuro. Anela, ainda, o tempo de guardar seu belo patrimônio histórico-cultural. Anela um leque de esforços que se agregam, potencializando e criando a mais promissora ambiência, para unirmos o que foi, o que é e o que será. Aqui, sim, tudo resiste e ecoa pela eternidade. Dê o amor a espio de mandacaru, que gosta de me arranhar. Dê o olhar a caciba, barreta, meu bem, que eu gosto de espiar. O arvalho da noite brinca na luz do luar, Quem acredita em sereia, sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, Sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, Sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Dê o amor a cebola, corta da meu bem, que logo me faz chorar. Dê o amor a espio de mandacaru, que gosta de me arranhar. Dê o olhar a caciba, barreta, meu bem, que eu gosto de espiar.